A portada para a cara do seu interesse Os mais seguros, os mais seguros Não é mais ver, o seu interesse A gente se torna para a vida 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 A minha alma casmada E é montada para a cara do seu interesse Os mais seguros As vezes falo com a luta da malagem se ela te indica E eu quero conservar pra cantar se desmega As vezes falo com a luta da malagem se ela te indica E eu quero conservar pra cantar se desmega Música 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 Música